Se eles de fato forem banir o que foi impactante para a equipe da Kabum no jogo passado Não, aí a gente vai ver finalmente passando aquela promessa de escolhas interessantíssimas e fora do meta Que a gente estava tanto esperando, mas agora, até agora a gente viu em TZ e Kabum Sendo bastante ali fiéis ao que a gente conhece, a The Carry, sendo a The Carry mesmo Ninguém pegando nada fora do comum e eles vão se atendo a retirada desses campeões que são extremamente impactantes Vladimir de novo, Zoe aparece agora serem olhidas por parte da equipe da NTZ e o Mordekaiser continua 100% É, só fazendo jus ao destaque que a STV deu, né? Porque foi outra Zoe, parecia outro campeão mesmo A maneira como o Tinkedo jogou e como a Kabum conseguiu executar essa Zoe Então já retirada agora pelo time da NTZ, Graves retirado, a própria Ranger jogou de Graves, mas é aquilo Lado vermelho, às vezes não vai dar first pick, então retira o campeão Perfeito, então Graves sendo retirado como tinha já falou, fechando o banimento da primeira fase A equipe da NTZ mantém a Irelia também em 100% de banimentos até agora Vai ser muito complicado esse campeão passar, enquanto que do outro lado qual é a aposta, Tchim? Rakan, né? Acho que vou deixar o Rakan passar de novo Sem segredos, Check Na verdade tinha segredos, mas... Muitos segredos É, não ia deixar esse Rakan passar Depois que o RedBert fez o primeiro jogo e como foi efetivo Podendo ser um first pick muito seguro, então já retirado pelo time da Kabum Então acompanha agora qual será a primeira escolha da equipe da NTZ 10 segundos pra eles debaterem, tem muita coisa ainda ali disponível E eles trazem o Lucian, que foi banido no jogo passado pela equipe da Kabum Sim Então o Lucian foi muito bem jogado pelo Absolute Claro, tinha ao seu lado esse Rakan que foi extremamente efetivo no jogo de número 1 Vamos ver o que eles vão fazer pra fazer o seu suporte O Lucian Brown é um combo bem forte Sempre foi, né? Sempre foi, né? Uma sinergia boa O Alistar também fica muito forte, né? É, um combo forte com o Lucian Por isso já retirado, Alistar e Aço insta-locado Fechados insta-fechados aí E agora, chefe, você crava esse Aço meio aí? Aí tem que esperar, né? Agora tem que esperar, ver se vai pro Jinkedo, ver se vai pro Titã Mas eu acho mais provável que seja pro Jinkedo porque todos os atiradores estão disponíveis Basicamente, né? Então dá pra pegar o Ezreal ainda A Caitlyn se ele quiser de novo Então, a priori, eu diria que é pro Jinkedo Mas a gente tem que esperar E esse Brown realmente é uma escolha mais direta pro Lucian Esse velho e conhecido combo vai acontecer nele É, a maneira como o Lucian consegue estacar rápido pra cima do Brown O Lucian ainda vai com pressão no ataque Então três ataques Ele vai conseguir ativar o pressão no ataque Aí quatro ataques estaca pra cima do Brown Então é bem fácil, bem simples de você executar E muito efetivo Falta aí agora alguns segundos O Envy que está na tela Vai fazer a sua escolha aí para o time da INTZ E o Skarner do Sheene vem sendo cogitado E é fechado agora Foi muito bem no primeiro jogo O Sheene com o seu Skarner É, a equipe da INTZ tá tentando fazer uma repetição dentro do possível Da composição da primeira partida Entretanto, o Rakan era um membro importantíssimo daquilo tudo Pela condução do galho E o Brown não faz isso Nem de longe faz isso O Brown é pra ficar recuado É pra fazer uma defesa Segurar o dano em cima do seu companheiro Então realmente é um pouco mais complexo Vamos ver como eles vão adaptar tudo isso Acabou então Traz a Thalia Que deve ser pro Ranger Será? Vamos ver Será? Não dá pra gente cravar Não dá Não dá Com o histórico ali Recente Muito recente Sim A gente coloca essa Thalia na mão do Ranger na selva Pra jogar contra o Skarner de novo Né? Que foi uma escolha que acabou Que aconteceu Foi um matchup que aconteceu no primeiro jogo Então vamos ver se vai acontecer de novo Camille retirada agora Camille e Galho? Serão os dois bans aqui da Kabum? Acho que agora com a Camille não vem o Galho Já tem o Rakan e a Camille retirada Você não precisa banir o Galho agora Vamos ver então Vamos ver então o que a equipe da NTZ vai retirar então Ali das mãos da equipe da Kabum Eles ainda em tese Né? Se tivermos aí de fato esse aço meio E essa Thalia selva Falta atirador e topo A gente precisa fazer essa leitura E Urgot foi um bom banimento pra NTZ Tem que tirar né? Esse Urgot O Zantin já demonstrou muita maestria com o campeão E já demonstrou um pouco do que o campeão é feito De como ele consegue ser efetivo em diversas situações Não só com dano Não só no split push Não só com bolinha de frente Ele faz tudo muito bem E agora Leblanc Olha só Leblanc Então ali é o banimento final da equipe da Kabum Pra essa partida Então tirando um potencial de explosão das mãos do Envy Pra quebrar um pouco das tentativas de entrada rápida Uma campeã que faz muito bem uma rota Tanto contra o Yasuo quanto contra a Thalia Né? Porque ela consegue chegar próximo do Yasuo Às vezes a parede não dá tempo Ela dá o combo e sai Com a Thalia a mesma coisa Ela não consegue sair se ela for a Thalia na rota do meio Então bom ban E gostei desse Urgot de Leblanc E agora a Kaiça retirada Primeiro ban da Kaiça Nesse nosso CBLOL aí Para o Titã não repetir a escolha Se for Blitão Existe a possibilidade desse Yasuo ser a decarry mesmo Não tem como ser Blitz Mas sei lá Vai botar o Alistar em outra posição Do jeito que tá tudo maluco Mas vamos ver Queen Queen aparecendo então na equipe da Kabum Provavelmente faz bons os antinhos na rota do topo Outra campeã que ganhou muita prioridade Junto com o Urgot Aparecendo bastante É uma campeã que tá assim muito forte Muito bem executada aí E utilizada nas nossas filas ranqueadas Né chefe Então os antinhos em dia E não só com o Urgot Recebeu algumas mudanças desse 8.11 E a gente já mostrou que joga muito bem com ele Agora com a Queen Mundo agora é a escolha da equipe 30Z Para as mãos do Thay Ou será que vai haver outra rota Porque a Uptrox pode aparecer por ali Acho que é o Mundo topo né Se esse Oric for locado Esse Brawn é mid Mas vamos ver ali Aonde é que eles vão colocar essa última escolha Não, o Brawn com o Lucian É um combo muito forte né Tirar ele da rota inferior agora Não seria nada tão legal Enquanto tava passando as estatísticas do Envy na tela Ele que vai jogar de Ryze Então voltando aí as origens Né da rota do meio Com a escolha do Ryze E um tanque na rota superior Um campeão que Até vai segurar bastante dano Mas é aquilo Ele tá com uma Queen Tem ataque básico Pode funcionar e atrapalhar muito Tem um Yasuo ataque básico Isso, esse é o grande ponto E agora deve vir um atirador também né Se essa Thalia for Se esse Yasuo não for atirador E a Thalia Não, Swen Yasuo é the carry Queen é the carry Queen é the carry É, vamos esperar pra ver né Porque agora tá na hora de escutar E entender um pouco mais disso E ele tezer Pra essa comunicação Inicialmente vai ser uma história muito parecida Tá, eles vão ter Pressão das sides Principalmente no início Eles podem invadir Só que a gente tem que ter mais calma dessa vez Tá, a gente não precisa dar o win tão cedo assim A gente não precisa A gente não precisa gastar todos os recursos dessa maneira Tá Se vocês pegarem pressão no começo Espera um pouco Então parece que ele tem uma pressão no começo E muita paciência Paciência Pra não gastar as coisas também De maneira displicente Vamos escutar Kabum agora Shep E ver como esse Yasuo ad carry vai funcionar Ou se é melhor Você continuar fazendo pressão na side lane Você vai falar Vai decidir Vai comunicar O time vai ter que respeitar isso É uma fase importante sua A gente tem um spike Muito bom 20 minutos Que é a home guard Eu tô em qualquer lugar do mapa É, botei dois itens aí também Isso aí, gente E outra coisa, gente Não esquece Torre, objetivo, kill Ralfou o cara E o cara vai ter que ir base Deixa o cara ir base Bem explicado pro Heller, né Tirou metade da vida Aquele ralfou, né Que ele disse Tirou metade da vida Do adversário Deixou o adversário ir pra base Foca no objetivo Foca na torre Que é isso que eles querem E o Zantins até falou ali Aos 20 minutos Quando você tem aquele bando De velocidade de movimento A guarda territorial Na base ali Ele pode estar realmente Em qualquer lugar Chama o Velor ali E acaba ficando Com muita velocidade Pra chegar em qualquer espaço Do mapa E garantir esses objetivos Repete a Thalia na selva Ali o Ranger Traz um Swain na rota do meio Para o Jinkedo segurar, né O Swain, Rise Dois campeões com muita vida Precisa nesse tempo E o Titã Vem de aço atirador Essa é a grande novidade Desse terceiro jogo, chefe Perfeito, então Tichinha Chegando a hora do testeiro E decisivo O jogo somente Da primeira série Da segunda etapa Do Sambelon 2018 Logo na sequência Tem Cade Contra a Pro Game Vai ficando com a gente Porque tá na hora Da decisão Na primeira partida E já tá valendo É isso mesmo A NTZ saindo aqui Do lado azul Todos unidos E a Kabum espalhada Do lado vermelho Foco nessa Queen Que o Lucien Que o Lucien possa colocar Logo de cara Já que ele vai ter Essa certa vantagem Na distância Então por isso mesmo Ele também traz a lâmina Bom, o All-In Nessa dupla é muito forte O Alistar com o Yas Vamos ver como O Titã e o Ozan Vão executar isso A parede do Yas Vai ser muito importante Para segurar o dano Tanto do Redbet Quanto do Absolute Que pode entrar Então esse começo Essa rota É muito importante Vamos esperar Para ver como O Titã vai jogar Lá na rota superior Dá uma invasão O Ranger e os Antins E eles vão roubar O Banos Azul E como a gente Estava comentando Durante os Pixie Buns O mundo sim É um grande tanque Ele consegue fazer Essa linha de frente Tem grande recuperação Mas o grande potencial Desse campeão Principalmente É quando você está Na composição Contra dois campeões De habilidade Do outro lado Com aquela composição De Double AP Nesse jogo Tem dois campeões De ataque corpo a corpo Na verdade Para fazer esse foco De atirador E também Na rota do topo Tudo bem Que tem um swing Na rota do meio Para compensar um pouco Nesse dano mágico Mas ele mesmo assim O Thay pode ser Muito pressionado E perder vida rapidamente É, tem que fazer Um chamado do Carrasco Os Antins ali Ele já está de incendiar Também para ajudar Então Para fazer essas trocas E deixar esse mundo Do Thay O mais frágil possível Ele tentar Ficar o mais frágil possível E não recuperar Tanta vida Com o seu ultimate Vamos acompanhar então Como a equipe da NTZ Vai desempenhar Esse início de partida Como o Tixinha já frisou Foi roubado Aquele bônus azul Teve invasão Por parte da equipe Da Kabum O Chine tentava fazer A mesma coisa aqui embaixo Mas ele não vai ter Esse ritual que parece Porém a NTZ Continua ainda Tentando essa progressão Enquanto que o Ranger Vai tentar atrasar A vida da NTZ É, eles conseguiram Atrasar ali na NTZ O Chine tirou Bastante o Ranger Mas lembrando O Ranger já está O bônus azul O bônus azul Ele está perdendo Entre aspas Um pouco desse tempo É o próprio Chine Que não está utilizando O vermelho que ele fez Também não está conseguindo O roubo do bônus azul Aqui na rota inferior O Titã até que segura bem Farma bem E vai para cima Vamos lá no level 2 Olha só a pressão O Titã com toda a sua Agressividade e característica Indo para cima do Absolute Fazendo bastante estrago Enquanto isso O Redbest consegue segurar um pouco Somente o primeiro stack Da passiva Acaba entrando O Titã na pressão total Escorregadio o Titã Jogando com seu Iaço Tirou muita vida do Absolute Ainda conseguiu acertar Bem ali no furacão Tirar ainda mais vida Já tira a poção Que tinha o Absolute E olha O level 1 Poderia ser muito bom Titã esperou Passou bem pelo level 1 Enquanto pegou o 2 Agora para o 3 Vai pressionando Pois é Acabou então mostrando Que quer ser proativa Quer ser intensa Desde o início A gente teve a orientação Do maestro De não ser muito É precipitada De ter paciência Então vamos ver Como é que eles vão Administrar essa passagem De tempo no jogo Estou curioso Para ver se de novo Nessa rota do topo Os Antins Iam conseguir colocar Aquele farm gigante Em cima do Tais E se destacar bastante Na partida Na rota do meio Dois campeões Que vão demandar Bastante tempo O Envy já voltou Para comprar Lágrima da Deus E voltou com o teleporte Ele não pode ficar Tão avançado Ele sabe que o perigo Ali de um gank Pode acontecer a qualquer momento Tem muito controle de grupo Tanto o Swain Quanto a Talinha Eles conseguem combar Muito bem isso Deu um recalto absoluto Lembrando que dessa vez Os atiradores Atiradores Só tem um né O atirador não vê de teleporte E o Titã também Que tem a função de atirador Está de aço E não vê de teleporte Exaustão e curar Então Feitiços mais tradicionais Pelo menos mais comuns De serem vistos Nessa rota inferior Nos últimos anos Agora nas mãos Ali dos atiradores Claro que o curar É o primordial Mas a exaustão Ali foi essencial Para a equipe da Kabum Mais para o ataque mesmo Nem para tentar evitar Que alguém entre neles O Titã partir para cima Dar exaustão Para ninguém conseguir Fugir dele E ele conseguiu abate Ficar mais alto o suficiente Com essa exaustão E dar um incendiário Na mão do Oz O Oz não precisa trazer Exaustão Então fica bem tranquilo Ali para a dupla Do time da Kabum Primeira volta Do Absolute Com um pouco mais de dano E a primeira volta Do Titã Já tentando focar No seu primeiro grande item Sua dançarina fantasma É um jogo muito mais observado Pelos dois lados É claro que nessa rota inferior Tivemos um pouquinho Mais de ação Por parte do Titã Mas os dois caçadores Não estão fazendo entradas ainda Claro que o nível 6 É importantíssimo Olha essa aproximação Do Absolute Acaba sendo brutalmente focado Ele com a sua habilidade Para ir para cima Exaustão Já foi gasto logo na sequência Vai tentar Agora esse atordoamento Mais um flashcast na jogada Segurou lá atrás Somente o Redbert Mas ele tem com muita vida Para ser eliminado E por isso mesmo A Kabum Não consegue completar o abate O flash do Titã Foi até o talvez Do jogo precipitado Porque não teve distância O Oz Então mesmo assim O Titã não conseguiria chegar Para o abate O Oz tinha que dar O último tapa ali O último soco Do Alistair Para conseguir o atorno do ar Em cima do Absolute Para o Oz Para o Titã poder chegar E garantir quem sabe O abate Mas eles tentaram Pressionar Tentaram pegar Num vacilo do Absolute Que tinha dado A sua perseguição Implacável para frente E com isso Não tinha mais como Sair ali Como fugir Por isso foi obrigado A utilizar os seus feitiços Mas mostrando agressividade Causando os críticos Já na mão do Titã Pois é Vai ser assim Essa rota inferior Da equipe da Kabum Buscando o tempo inteiro Ir para cima do adversário Tentou de novo agora o Titã Recebeu a passiva do Brown Tem que tomar cuidado Tem que ficar bastante atento Por ali Tentou o Furacão Ele está longe De nível 6 Nível 4 somente O Rangiri até se aproximou Daquela rota inferior Mas no momento Que ele colocou a Sentinela Ele denunciou A sua localização E a NTC recuou Titã ficou sozinho na rota Acaba acertando ali o Absolute Mas estava com a passiva Do Brown Tem que tomar bastante cuidado Para não sofrer o atordoar E não sofrer toda a agressão Ali do Lucian Lucian do Absolute Que fica com um pouco de medo Já que não tem o feitiço E vem toda essa pressão A todo instante Esse poke Nesse furacão Do Titã que passa E ele vai conseguindo Farmar bem 47 contra 46 Ainda tem muitas vantagens Aí né Ambos os atiradores E falando em farm A história se repete Zantin 62 E do outro lado Tai 49 50 agora Então Zantins Aos pouquinhos Vai dando seus passos Em cima do seu adversário Realmente Você mudar de rota É uma situação complicada Você precisa do tempo De adaptação Da leitura Do entendimento São grandes jogadores Sim isso é inegável Mas os Zantins Usam a sua experiência Da rota superior E outra de novo Uma rota onde os Zantins Estão com algo mais agressivo Enquanto o Tai está com o tanque Jogando mais passivo Mais para o time E os Zantins Muito mais alto suficiente Muito mais com campeão Mais carregador Então isso acaba também Dando essa vantagem Para os Zantins farmar Invasão da Thalia Do Yasui Do Alistar Opa Titã acabou não passando ali Pelo covil do dragão Mas vai voltar para farmar Eles controlam O cristal do Skarn E do Shin Que ainda não apareceu Muito no jogo E ganham toda a visão Na parte de baixo Para quem sabe Roubar o vermelho Está aí então Já fez a sua primeira volta Ele que garantiu A manopla Da bancadaria Logo de primeira Red Vest agora Faz aquela entrada Para ver se consegue Preservar o seu bando vermelho Mas sozinho Não dá para fazer absolutamente nada E o vermelho Acaba ficando Nas mãos da equipe Da Kabum E começou o trabalho Dos Zantins De rodar o mapa Apareceu Conseguiu muita visão Ganhou a informação Que o Shin Ainda estava a level 5 E estava dando um recal Na parte de cima Podemos ter um dive Chefe Não tem level 6 ainda Olha a pressão do Ranger Na rota inferior Todo mundo Pra ser do absoluto Então lá É Forst Bloods na jogada Eles ainda querem continuar Tem que rezar o dano Dessa torre A situação é complicada Olha o Ranger Como recebe dano Tem que sair dali Vai ser abatido E o abate Fica Para o Red Vest Double Que olha o triple 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 KILL Red Vest Defensivo Que confusão Da Kabum Chefe O Ranger tinha flash Quando ele tomou O primeiro hit Já perdeu muita vida Então quando tomou O segundo Da flash pela parede Vai embora Tentou sair andando Tomou 3 hits Morreu Aí o Titã Tentou entrar Tomou mais um hit Morreu Aí o Alistar Do Osso Foi pra cima Com o Titã E o Ranger morto Aí morreu também Vacilo Do trio da Kabum Aí O Red Bat Mas principalmente Dar o primeiro dragão Dar o primeiro espaço Primeiro objetivo Para a NTZ Que confusão Olha esse dive Nível baixíssimo Ainda O Osso pegou Nossa O Osso pegou Muito abate Pois é O Osso consegue Essa eliminação Olha o replay Um Agora Já era Tchau Ele tentou sair andando Tomou os 3 hits Aí o Titã volta Dá um ataque É eliminado Aí o Osso Vai pular Para pegar o abate De novo Ele acha que vai ter Esse dano todo Onde Onde O triple kill Do Brown Ele está de Papai Noel Mas deram um presente Para ele Não foi ele Que saiu distribuindo o presente Três abates Nas mãos Do jogador da NTZ Merece ganhar Um presente Papai Noel Um ano Uma vez na vida Pois é Baita presentão É Então o primeiro dragão Do jogo O dragão do oceano Fica na mão da NTZ Um grande recurso Para o Red Bat Acelerar a build Do Brown Deixar esse Brown Ainda mais efetivo Para ajudar o Absolute E claro Alguns feitiços Muitas coisas Utilizadas Para o pai do time Dakabon Pois é A equipe Dakabon Agora dá aquela Vacilada Nessa tentativa De dive na rota inferior Pode ser um bom momento Para a NTZ Tentar utilizar isso O Red Bat Claro Não é um campeão Para causar dano Mas mesmo assim Conseguir se fortalecer Fazer a linha de frente Um pouco mais efetiva Conseguir ser mais impactante Para gerar o que o Absolute Precisa Para conseguir os seus abates Pode ser um trunfo Que a NTZ Possa usar na rota inferior Os Antins Empurrando bem Aqui Empurrando não Segurando essa rota superior Farmando o máximo que pode Aqui na rota do meio De Inquedo também Fechando o seu Bastão das Eras Primeiro grande item Para o seu Swain Como vai fazendo a mesma coisa O Env Fechando o primeiro grande item Para o seu Rise E o foco vai sendo Inteira nessa rota superior Enquanto os caçadores Farmam Crescem Aparecem pouco Rota inferior Vencendo bem Com bastante velocidade Com bastante pressão Acertou bem ali o Titã Isso é Tentando fazer o máximo possível Dessa aproximação A equipe Dakabon Tentou até demais Na verdade Nessa última jogada Vamos ver se isso vai Abalar o estilo de jogo Dakabon Se eles vão Continuar Tentando ir para frente Se eles não vão se deixar Abalar Abater Para essa última tentativa De dive Extremamente mal sucedida Ou se eles vão Dar uma acalmadinha agora E tentar deixar Que os Antins Entrem mais nesse ritmo Quando ele conseguir A guarda territorial Mais o seu time Vai esperar o tempo Vai esperar o tempo O time Dakabon Vai ter que jogar Com o tempo E foi até engraçado Porque Já falamos sobre isso O Hellyer Ele falou Se deixar o personagem Alguém com pouca vida Foca a torre Eles já tinham conseguido Dive Já tinham eliminado Temos três jogadores Foca a torre Eles tentaram dive de novo E foi tudo bem Mal feito É bem confuso Por parte da equipe Dakabon Que tem que correr Atrás do prejuízo agora O prejuízo Claro não é Impactante em geral Em forma de jogo Aí sim Aí desandava bonito Tentativa de iniciação Na rota inferior Entrando no TNT Escutando isso acontecendo O foco do elettono Em cima do Titã Claro Acaba sendo eliminado O Oz Acontevante ligado Mas assim Lentidão pra cima dele Recebeu o golpear Mais um ataque Agora na sequência O Ultimate do Absolute Não entrou em cima Do Oz Da melhor forma possível E por isso mesmo O suporte Dakabon Consegue sair de pé Mas o NTZ tem um abate Acabou não entrando De nenhuma forma possível Que nem encostou ali no Oz E ele tava com o Ultimate ligado Não tinha passiva do Brown também Então acabou escapando com vida Mas é aquilo Chega o Sheen Pune bastante A dupla Dakabon Nessa rota inferior Iniciação do Redbert E o abate Na mão do Absolute Absolute level 7 Level 7 também o Ranger Absolute não tinha A Limana Mas ainda tinha o Flash Pra escapar E sai com o objetivo Sai com a vantagem Pra cima do Titã E com o Lucian Com vantagem Nós vimos o que o Absolute Fez no primeiro jogo Dessa série Vamos ver agora Na volta base O que ele consegue fazer Ele já fecha Sua espada do Rei Então consegue o seu Primeiro item impactante Na partida Ele ainda não tem A sua bota E faz inversão A NTZ vai direto Pra aquela rota superior Pra tentar colocar Pressão em cima dos Antins Que de novo Abre uma boca Tia de Farming Em cima do Tai E vê se a equipe da NTZ Consegue a primeira torre O grande objetivo O grande objetivo da rota inferior É a torre Não tem mais o dragão Ali que vai voltar Vai demorar um pouquinho Pra voltar Então no topo Ainda tem o Arauto E a torre Então eles podem inverter Rapidamente Criam a jogada Empurram a rota E com isso Podem conseguir o primeiro O grande objetivo do jogo Sendo esse Arauto Pra levar mais uma torre Deixa a sentinela Na passagem A equipe da Kabum Vai se espalhando Pelo mapa Acaba ganhando Informação da sentinela Da equipe da NTZ Mas também consegue observar Os jogadores da equipe Adversária E eles vão em direção Com o fio do Arauto Por enquanto Pra fazer uma limpeza Cinco jogadores da Kabum Só o Envy não tá aí Mas o Envy tem teleporte Então podemos ter Uma luta generalizada Aqui Em volta desse Arauto Mas não Foi só controle de divisão Mesmo Essa sentinela importante Colocada Dando visão Desse recal Dos Antins Que vai ter que se reposicionar Que vai ter que ir lá Pra rota inferior Já que o mundo Já tá encostando E destruindo a torre Pois é Eles identificam Essa inversão Então com isso A equipe da Kabum Joga com os jogadores Pra aquela rota do topo Mas como você falou O Thay encostou Por aqui na rota inferior E já começa o trabalho dele Vai demorar um pouquinho Pra ali os Antins Ele tem ali Claro O Valor Com seu ultimate Pra acelerar a movimentação Mas mesmo assim É um pouquinho de tempo Pro Thay conseguir danificar O objetivo adversário Sim Ele chega com bastante velocidade Em cima do seu companheiro Do Valor E tem agora um roubo Do bônus azul Tá entrando acontecer novamente Ali na frente do Covil Mas tem muita sentinela NFZ vai descer Eles querem lutar Tancelado Olha o outro A parede Consegue fazer essa aproximação De novo um belo Komburo O Ranger é eliminado Mais uma vez A perseguição Continua no Thay Pela lateral Chegou com tanto De maneira esplêndida No flash a caixa Agora a perseguição Do Titã Não tem como se distanciar Abate confirmado A INTZ E acelera A INTZ consegue fechar muito bem O time da Camun Que estava meio na frente do Covil Não sabia muito se ia lutar Ou se não ia A Thalia do Ranger é cancelada Não consegue Continuar com o seu muro E com isso eliminado Depois um ótimo flash do Thay Pra continuar a perseguição Pro Titã Titã também morre Cai o objetivo O Arauto vai ser feito E a pressão na toa do topo Vai continuar Inversão deu certo A luta O pick-off também deu certo Mas eles não vão conseguir Levar a primeira torre do jogo Porque o Xantins Ali na nossa micro câmera Vai conseguir a primeira torre Será? Chegada do Thay Conseguiu segurar Conseguiu segurar E a chegada vem Conjunto do Envy também Vira o 2 contra 1 O flash é gasto Agora pra tentar Ativar de fuga Mas assim a situação é complicada Eles ainda tentam garantir Esse abate E tá lá Confirmadíssimo Abate nas mãos do Thay O Xantins Ele tentou Pegar a Valor E sair com o flash Pra ter a velocidade Mas ele não conseguiu Chamar a Valor a tempo E garantir o abate O time da NTZ E como você disse Protegeu a torre Chefe Será pra morrer? Já fica ali De história a torre né? Pois é né? Mas ele não sabia Da descida do seu adversário Não sabia Tinha informação no Rio sim É Ele fugiu por conta Da descida do adversário Chefe Que situação complicada E ainda cede essa torre Como o Tixinha falou Tinha informação Uma situação bem difícil E olha só agora Tentativa de pressão Pra cima do Ranger A chegada lateral Do Redbird O flash foi gasto E ele tá de pé Ranger segue um pouquinho Muitíssima vida A NTZ consegue a primeira torre do jogo Consegue o seu objetivo Né? Então bem à frente Bem nas chamadas O time da NTZ Chefe Limpando o que precisa Ainda tem o Arauto Pra jogar Deixando seus carregadores Bem fortes E principalmente Rotacionando melhor Tendo melhor É... Uma decisão melhor Do que o time da Kabum Tentativa de entrada Do Titã Pra cima do Absolute Encaixa agora O ultimate Vai pra cima A torre ainda Continua pra torre E dá... Ele venceu Um X1 Jogada nessa rota superior O Titã Que tentou Pra ir pra cima Do Absolute Já indo de cara Com a exaustão Tichinho É... O Absolute Utilizou bem Ali né Sua espada do rei Saiu com bastante dano Deu o flash Ganhou tempo Teve até um bom ultimate O Titã Mas ele entra Toma um hit Da torre E esse hit É o suficiente Pra dar tempo Do Absolute Conseguir o abate Também Exato Tá aí então Bela reação Do Absolute Uma chamada Que acabaram sendo Das melhores do Titã Dos oito abates Convertidos pela NTZ Metade deles Foram em cima Do Titã E realmente Não vem desempenhando Um bom papel Com o seu Iaço Na partida É... E não tá conseguindo né Porque todas as jogadas São em cima dele Todas as jogadas A NTZ consegue É... Criar alguma coisa Pra desabilitar E não deixar o Titã Jogar Isso ajuda bastante Com que a NTZ Consiga deixar ele 0-4 A questão também Do Titã A questão mais do pique Da maneira como você Executa o Iaço Quando ele fica pra trás O Absolute tem quase Mil de ouro à frente Do Titã Então vai dando vantagem Pro Soluce Na rota inferior No momento da fase de rotas O Titã até tentou Ser bastante ofensivo Conseguiu Conseguiu colocar O Absolute pra trás Igualou o farm E isso é um grande desafio Você tá contra um campeão De ataque à distância E você um ataque Corpo a corpo E mesmo assim Você deixar o farm igualado É uma boa conquista Primeira torre O Dinkedo ainda tinha Flash, viu chefe Pra estourar o teammate Então ele poderia Tentar da Flash Partir pra cima E quem sabe Conseguir o abate Em cima do Envy Mas como você falou Com o abate Na rota superior A Camus consegue A sua primeira torre No jogo Consegue um pouco De ouro pro Titã Deixar o seu Iaço Crescer na partida O Dinkedo já mostrou Que pode fazer trocas boas Contra o Ryze E a Camus Vai se mantendo Na partida Vai se organizando Nesse jogo Pra não deixar Mais espaço Pra NTZ Titã vai parando Seu Gumi Ali como seu segundo item Ele começou De dançarina Vamos ver O que ele vai fazer Logo na sequência Se ele consegue aumentar O seu impacto Na partida Então Estourar os seus críticos E aí sim Conseguir dizimar O jogador de NTZ Com mais velocidade O Zantin já pensou Sua Dança da Morte Com o primeiro grande item Da iniciação ali Para o segundo dragão Do jogo O primeiro das nuvens E vai ficar Para o time da Kabum Aos 18 minutos E 50 segundos Chepe Então um dragão Pra cada lado Dois objetivos importantes Cada time tem uma Hum Tá avançado o Redbert Pode ser fechado Olha só Seu complicado Vai ter a lentidão Pra cima dele Inquebrável Flash e gasto Automaticamente Justamente pra evitar Qualquer chance De abate a favor Da Kabum É chegando no combo do Oz Se ele recebe Esse combo do Oz Poderia não dar tempo Poderia ter Todo combo do Titã Também Quem sabe o dano necessário Mesmo assim Ganha a rotação A NTZ Chega na torre do topo Tem o Redbert E o Shini Por ali Por esse torre Vai abaixo É um jogo extremamente aberto Mais um Uma série de três jogos Extremamente disputados Claro que na partida De número dois A equipe da Kabum Teve um pouco mais de controle Apesar de momentos De renascimento da NTZ A Kabum conseguiu Ser mais dominante Mas tivemos momentos Nas três partidas Onde exatamente Isso aconteceu Uma das equipes liderava Com uma vantagem Até um pouco sólida Mas do outro lado Existia ampla resistência E chances sim De acontecer Eles querem iniciar Olha só agora A pressão dos Antins Para cima do Absolute Por enquanto Um contra um Porém vem fechando A equipe inteira A gente já bate Para cima do Shini Isso foi fora da tela Mas mesmo assim Tem um abate Em cima dos Antins É um para cada lado E pode ter mais O Envy completamente isolado O Foco para cima dele O comboio entra E o Ranger Converte o abate Chefe A NTZ quis iniciar Deu para ver no minimapo O Shini descendo Todo NTZ iniciando Mas Kabum Saindo muito caro A Kabum se protegeu Conseguiu eliminar o Shini Conseguiu eliminar o Envy E se o Santins Espera para jogar Com o time E não tentar esse abate Num x1 contra o Absolute Poderia ter sido Ainda melhor Para o time da Kabum No final das contas Dois abates para um lado Um para o outro E o Absolute Cresce ainda mais Com o seu Lucian E está aí o replay O Shini vai tentar iniciar Toma o combo do Oss É jogado de brinde Para trás O time do Shini Ficou parado Ele não conseguiu Trazer o Dinquedo Para a sua equipe E depois o Envy Ainda ficou sozinho E pagou caro Com a sua vida Foi muito bem O Oss Oss está mandando bem Com a Listar Utilizando bem o Flash X-Tech Pelas paredes Conseguindo fazer Essas iniciações E vai tentando ali Então compensar um pouco Esse jogo Para a equipe da Kabum E vai tentando Tirar essa diferença Já esteve um pouquinho maior E a NTZ Conseguiu conduzir O jogo melhor Até pouco tempo atrás Mas a Kabum Vem conseguindo Deixar esse jogo Muito impactante Os Antins vai crescendo Tudo bem Acabou sendo abatido Duas vezes até agora Mas ele é sim Uma zona de ameaça A cegueira dele Pode ser um elemento Importantíssimo Nas teamfights E o Dinquedo O que ele já está forte Somente com um abate O que a gente viu Ele fazer contra o Envy Num contra um Tem que tomar cuidado A equipe da NTZ É, e do outro lado A Kabum vai dando Abate para o Absolute Foi aquele no topo Que o Titã deu Agora foi esse Que o Zanzo e o Dinx deu Então aos poucos Estão deixando um carry Muito forte Por parte do time da NTZ Então a Kabum Tem que tomar Esse tipo de cuidado Quando cria Essas jogadas Jogando em grupo Jogando unido Está usando bem o controle Usando bem a proteção Do Oz O controle de grupo Do Ranger Para garantir aí Os abates em cima Principalmente do Sheen e do Envy Que o Sheen não está conseguindo entrar Não está conseguindo ser efetivo Com o seu Scarno Pois é, no início Ele até conseguiu boas entradas Mas agora realmente Se torna um desafio Você entrar na composição Que tem um Alistar É complicado Então realmente Vai passar algumas dificuldades Ali o caçador Da equipe da NTZ Claro que quando ele tiver O Flash vir Uma situação muito mais Tranquila para ele Ele utiliza por ali O Predador Vai com o Flash Vai conseguir pegar alguém E aí a equipe da NTZ Só precisa eliminar Rapidamente seu adversário Gumi fechado Nas mãos do Titã Vamos ver se o impacto Dele na partida aumenta Cai ali com o seu mundo Fazendo um bom trabalho Para crescer também Já tem armadura de espinhos Semblante Então vai tancar bastante Segurar bastante O dano da Queen Do Yasuo E até mesmo agora A resistência mágica Que ele tem Para segurar a Thalia E o Swain Muitos pingos Em direção ali A rota do meio Quem sabe a NTZ Não tente iniciar E dar um pick-off Em cima da Kabum Está dominando a parte Do Barão Importante dominar a visão São 22 minutos O Barão pode ser feito A qualquer momento Está sendo vista ali A equipe da NTZ Tem boas sentinelas Colocadas pela equipe da Kabum Taivei conduzindo Ali os minions Pela rota do meio Ele não tem tanto impacto Assim E o que faz Os antins É ir para baixo Ele vai tentar focar Aquela Tier 1 Que está quase destruída Que ele quase sozinho Levou por ali Há pouco tempo atrás Então pode ser um bom Trunfo Para a equipe da Kabum E vai sendo observada A tentativa de entrada Agora Quatro contra Quatro estourando Só o Garmin chegando O Jinqueiro O Tini quase foi eliminado Mais uma vez Um bom paredão Acaba sendo cancelado No meio Um belíssimo Quebrava utilizado pelo Brown Vai ganhando espaço Ganhando tempo A Kabum vai tentar o desengage Recebeu muito dano E olha só O de Tautai Tentando garantir o abate Em cima do Rist Será que ele consegue Está completamente isolado É hora de fechar A Pult se apresenta Já garante o abate A INTZ vai conseguindo Brilhar na batalha A lentidão é conectada E vem Double Kill Na jogada A Kabum tenta o pick-off E não tem o dano suficiente Para eliminar o Sheen Rapidamente E aí A Queen dos antins Estava distante Então não participa A Kabum tenta o pick-off Com um jogador a menos E aí foi obrigada A dar o desengage No meio desse desengage A INTZ foi melhor Perseguir de novo Absoluto Pegando os abates Olha só agora Kabum tentando mais uma vez Para a execução desse barão O Sheen tem ult ainda Será que eles vão conseguir Fazer essa entrada agora E a INTZ vai fazendo execução Ao mesmo tempo pode lutar E você falou tudo Falou tudo O Titã vai embora Evaporado Eles não esperavam Pelo teammate do Sheen Eles acharam Que ele tinha garço No meio da teamfight Mas eles não viram a execução Perros da INTZ Que consegue o barão O abate E pode conquistar muito mais E presta atenção agora A iniciação é muito boa Eles vão em cima do Sheen Tem todo o combo em cima dele Está ali O ultimo do Yasuo Mas falta dano O Sheen sai com vida E aí o Tai chega Enquanto a Queen do Zantin Está vindo lá de baixo O pinstor vai ser utilizado O Tai vai ser jogado para cima O Ranger sai muito bem Desvia Ganha tempo Mas nesse espaço Vai chegar o Absoluto O Oz erra Dá a cabeçada Que acaba ajudando o Tai Jogando ele ainda mais Próximo ali do Ranger E com isso o Ranger vai ser eliminado São mais dois abates Para o Absoluto Disso o barão E mais um abate Em cima Do Titã Que eles não esperavam Esse ultimate De alguma maneira Acredito eu Que imaginavam Que os caras não tinham ultimate Por isso que foram tão próximos assim É Tixinha Situação complicada Agora para a equipe da Kabum A INTZ tem dois minutos E meio de barão nas mãos Para trabalhar esse mapa Era tudo o que eles precisavam A Kabum estava conseguindo Distribuir muito bem sua atenção Os antigos fazendo splitpush Conseguindo conduzir as rotas laterais E agora A INTZ para tentar Chegar na base da Kabum E aí Tornar essa vantagem De aproximadamente 4 mil de ouro Que eles tem na partida E uma vantagem ainda maior Para conseguir Quem sabe Finalizar o jogo E tá de handwin já O Taitai gigante Já tá entrando Num ponto De ser aquele mundo imortal E outra Cortar a cura dele Vem nesse morelo Do Dinkedo Que ele ainda fez Chamado Carrasco Você viu quanto ele durou Contra 4 jogadores Naquela jogada Agora há pouco Do barão Vamos ver a progressão Da equipe de INTZ Foco pelo meio E pela rota do topo Os antigos empurram Bastante aquela rota de baixo Para tentar ganhar mais espaço Para a equipe da Kabum Liberar um pouquinho Mas com isso A INTZ vai invadindo Vai conquistando o mapa Conquistando espaço Já cai a T2 do topo Pode cair também a do meio A Kabum vai se fechando Como dá É, vai chegando agora O Absolute O Taiga já tava por ali O Shiny fica ali na moita Esperando alguém passar Esse Minion bufado aí Pelo barão Vai destruindo a torre Essa rotação por dentro da selva É muito complicada Para o time da Kabum E o Taiga ignora a torre E vai com a destruição Cai a quinta torre A favor da INTZ, chefe Pois é, já tinha o Minion próximo Então ele só foi fazer Esse tanque por ali Para aproximação Da Absolute garantir a torre Ele que tá 6 barra 2 barra 1 Atirador da equipe da INTZ Liberdade Liberdade no topo Vai cair na torre T3 Não tem ninguém da Kabum Para segurar o avanço do Envy Ele já libera a entrada da base Tem mais 1 minuto de bônus De barão para trabalhar A equipe da INTZ Eles podem conquistar mais Muito tempo ainda de barão Esse 1 minuto A rota inferior não tá muito controlada Para a INTZ Então eles têm que tentar aproveitar isso Quem sabe até mesmo o Inibidor Da rota superior Eles vão buffar os Minions agora Lembrando que o Envy ainda tem o teammate Para criar uma jogada E a Kabum deu uma escapada ali Eles chegam na torre, chefe Pois é, eles avançaram o Inibidor Também no topo Começaram a bater um pouquinho Rotacionaram aqui para a parte do meio Vão tentar continuar essa batalha E olha como o Thay resiste bastante Chama 4 jogadores Foram 4 jogadores para o Thay Liberando a torre Com isso a INTZ teve espaço E leva o objetivo, Tichinha Chama atenção Eles tentaram um burst em cima do Thay Mas o Thay está muito resistente Tanca, segura São 20 segundos ainda de barão O Envy pode ir lá atrás Tentar limpar o Thay Os Minions Para chegarem e ajudar Colocar essa pressão em cima desse Inibidor Mas eles recuam Chefe Super Minions na rota do meio E agora sim O Envy vai lá Buffa os Minions E vai usar o teu final Absolut Tentativa de entrada do Oz O Thay também na sequência A situação pode ser complicada agora O Thay vai ser distribuído O Neutr Ação serve absoluta O Demor para a equipe da Kabum Conseguem mais um na sequência A INTZ tem do desengage Mas o Thay também já vai embora A leitura da Kabum É perfeita a diga Tchau Envy Quatro abates A Kabum tem que iniciar Eles tem que tentar esse burst Eles dão muito tempo Para a INTZ Ficar destruindo torre Objetivo E quando eles iniciam É muito forte Porque no meio do combo do Oz Entra o ultimate do Yasuo E o combo do Ranger Trazendo todo mundo para trás Eles eliminam o absoluto rápido E dali Quatro abates Uma ótima iniciação do Oz Com o combo Com o seu flash Está aí Olha o combo Que eles conseguem jogar para trás Corre rapidamente ali O Lucian Depois o Brown Também eliminado Aí o Sheen Fica na linha de frente Não está tão tango assim E sozinho O Skarner não faz muita coisa Cai também Cai o Ryze E cai todo o INTZ Que só o Thay É obrigado a recuar Está ali então O INTZ libera A entrada na rota do meio E na rota do topo E libera super minions Pelo meio Então existe uma pressão E sim a equipe da Kabum Mas mesmo assim Essa boa batalha Que eles fazem agora no final Garantindo quatro eliminações Dá um tempo de respiro Dá um recurso Importantíssimo Para Kabum Continuar na batalha Porque com tudo Que tinha conquistado o INTZ A situação do Kabum Poderia ser crítica Eles não deram tempo De eles voltarem a base Para capitalizar e voltar Então daquele jeito Que estavam Eles conseguiram armar Muito bem o combate E vencê-lo É e é aquilo que você falou Porque a Kabum Vai ganhar muito tempo Na hora de defender Agora Mas também não consegue Sair de sua base Não foram quatro abates Para pegar alguma gente Pegar um barão Pegar alguma coisa Sim sim Kabum está travado Em defender e ganhar tempo Então foram abates Para ganhar tempo Já que o INTZ Agora vai ter que limpar Esses minions Vai ter que controlar A rota lateral Que ainda não está controlada Que é a rota inferior Tem super minions Na rota do meio Então naturalmente Vai empurrando E lá na rota superior O Zantins fica por ali Para destruir E eliminar os minions Eles estão tentando Eles estão tentando Fazer aquela empurrada O máximo possível Para liberar espaço Para a equipe da Kabum E pode ter a batalha Aqui na rota inferior A qualquer momento O Thay sempre puxando Aquela linha de frente Enquanto isso O Zantins tem o split push Ultimate mais uma vez Outro inquebrável Sempre o Redbird em dia Para evitar essa parede De se estender Para cima da equipe do INTZ E ao mesmo tempo Que o Zantins empurra Ele nem chega na T2 E o INTZ como tinha Uns cinco jogadores Já limpa mais uma Redbird indo muito bem Em dia com o inquebrável Para travar e cancelar Ultimate da Thalia Como você bem disse Cavam os minions ali Estão chegando mais Uma onda de minions O Zantins deixou A onda empurrada no topo Mas o INTZ no momento Não está tão preocupada Com essa rota superior E por isso Vai empurrando Vai chegando E quer o foco Nessa tier 3 Grande ponto para Kabum São as grandes lutas Como eles fizeram agora há pouco É, pois é Tem que observar Porque a Kabum Naquela última batalha Não tinha os itens Capitalizados do INTZ De todo recurso Que eles conseguiram nesse avanço Agora o INTZ voltou para a base Obrigados Devido a aqueles abates E voltaram com seus itens Então talvez Uma luta igual Aquele momento Não renda os mesmos resultados Porque o INTZ Pode ter muito mais recursos Defensivos e ofensivos Agora para tentar um contra-ataque Vamos observar E ver como é que o INTZ Vai tentar conduzir O seu jogo agora Tem um barão De novo daqui a 30 segundos É, o jogo dá aquela travada Por conta do barão Não tem porque o INTZ Ficar empurrando A Kabum também Só tem que se defender Ao momento do Kabum Tentar ganhar um pouco de espaço No mapa Qualquer sentinela avançada Que a INTZ Não ver da Kabum É muito importante Para Kabum Conseguir criar Conseguir voltar para o jogo Já que eles Quase conseguiram Depois dessa última luta O inimidor já vai ser reconstruído Então os Super Minions Vão parar de nascer Nessa rota do meio O que vai proporcionar O que vai proporcionar Um espaço para Kabum Sair e contestar Esse barão Já começa agora A procura por sentinelas Por parte do INTZ Estourando Clarividência Ali da Flor Vai tentar agora Também o foco total Para cima Do Redibert E foi combate E foi eliminado Não tem o que fazer Um combo perfeito Da Kabum Deixando a vantagem numérica A favor da sua equipe Foi destruir o sentinela O Ranger Só jogou ali para trás Deu de presente Para o Alistar O Oz Só gastou o combo Não precisava Não precisava Gastar muito mais disso Para jogar o Brown para trás E conseguiu abate Um pick-off importante Para Kabum O que atrasa O jogo do INTZ Mais uma vez O que mantém A Kabum Um Ranger Olha agora Encontraram o caçador Logo o Ranger A situação agora Que era muito boa Para Kabum Se inverte E é INTZ Que pode tentar alguma coisa Depois do pick-off A Kabum tinha o tempo Tinha a vantagem numérica Mas aí o Ranger Passa É pego E agora perde toda a pressão O time da Kabum Eles não podem fazer o Barão Mas tem que tentar parar A iniciativa de Barão Na INTZ Olha agora o Flanco O Brown está de volta O Titã pode ser o foco O Oz ali é de frente Bela parede de vento O Oz vai gastar o seu ultimate Agora vai se ganho Mitigando o máximo que ele pode Tentando fazer o kiteback A equipe da Kabum Recebe bastante dano Entrado do Titã Na backline Sendo amplamente focado O Flash Gaste agora Na perseguição O Jinkedo Para brilhar Continuante ligado Gastando bastante dano Mesmo assim ele não consegue Converter Entrado no Redbird Pode mudar a história O Zantinger eliminado Ele ainda continua Em quebração ligado O Titã ficou para trás Com a exaustão em cima dele E acaba também sendo eliminado E tinha vantagem A INTZ Esperou o Brown chegar O Ranger nasceu agora Chefe E a INTZ garante Dois abates Três ao total E vai em direção ao Barão Já iniciado O Ranger Muito distante O Barão Vai ficar na mão do INTZ Mais um Barão Para os Entrépidos Chefe E eles vão em direção A rota superior Que tem o Inibidor aberto Rota do meio Tem o Inibidor aberto E uma Tier 3 Na rota inferior Tudo nas mãos Para o INTZ Colocar o Super Minion De novo no jogo Tá aí então O replay da jogada O flanco do Thay Já evitando aproximação Em cima do Sheen Percebe como eles vão aos poucos Gastou a parede Então já tinha gastado Algo importante Quando entra o Jinkedo Desengange Não luta Porque o Swain Tinha acabado de lutar O Titã foi Não conseguiu causar muito dano Ele sai Recua E quando o Jinkedo Percebe voltar Olha o Thay Não tem ninguém Para cortar a cura Da vida do Thay Chefe Tentativa de entrar no meio Agora a luta persiste Consegue de novo Buscar o Sheen Agora o Oss É um grande foco Dividido com o Jinkedo Ele ainda pode ser eliminado Neutralização Para cima dele A INTZ vai para a perseguição A Kabum Agora situação complicadíssima Dividido o Oss Completamente separado Da sua equipe Aí o INTZ Tem bastante tempo Para trabalhar esse mapa Bônus de Barão Eles nem precisam segurar E perseguir esse suporte Eles podem ir para o objetivo Mas o Sheen quer É perseguir o Oss Não quer deixar o Oss Livre Não consegue acertar Para dar lentidão A INTZ vai com o resto Da equipe destruída Esse inibidor Vai cair Não tem ninguém Da Kabum Para defender E está lá A perseguição implacável Do Sheen Para cima do Oss O Sheen quer O Abate Em cima do suporte E para evitar Que o Oss Oute para a base Para deixar os jogadores De INTZ livres Para finalizar esse jogo Que é o que pode acontecer agora Conseguindo segurar os antins Vem para o recuo A equipe de INTZ Vem para a progressão total Abatear é confirmado Entra em Killing Spree Wave A INTZ vem para a primeira vitória Do Semelão 2018 A segunda etapa A perseguição ainda continua O Titã é obliterado O Nexus está exposto E sim senhoras e senhores A INTZ vence a série Para abrir o CBLOL 2018 Uma série muito disputada Mas a INTZ leva a melhor Garante os 3 pontos Com 2x1 para cima da Kabum Que sufoco Que disputa E INTZ e Kabum De parabéns Por todo o empenho Que tiveram nessa série O tempo inteiro Levando ao limite Não teve jogo fácil Não teve jogo tranquilo E no final A INTZ triunfa E leva seus 3 pontos Ninguém desistindo As duas equipes buscando o jogo A todo momento Mesmo estando muito atrás Criando jogadas Sendo criativos Para poder voltar para a partida Mas no final das contas A INTZ foi superior Teve chamadas melhores Nesse terceiro jogo Conseguiu executar Pegou muito recurso Na mão do absoluto Estava muito forte E no final das contas Foram 2 barões Então o time pegar 2 barões Não conseguir vencer também Seria bem complicado Para a INTZ Com toda a certeza Vamos acompanhar então O passo a passo Da vitória da INTZ Nos melhores ao menos Da partida Nesse 2x1 Da estreia Da segunda etapa Do CBLOL 2018 E já tudo começou Nessa lambança Que a Kabum fez Que complicação A INTZ ia buscando Boas chegadas Ali do end Garantindo dano O Ty Fez uma boa partida Com o seu mundo Entrando no momento certo Sempre no lugar certo Garantindo seu combo E nunca perigoso Para o Ty Morrer Perder vida E aos poucos Também acabou entregando Alguns abates Para o absoluto E o Titã Mais uma vez Uma chamada Um pouco precipitada Ele indo para cima Eu disse que ele ia ganhar Se não tivesse a torre Mais um ataque Eu acho que ele ia ganhar Eu acho Não sei O ponto todo Pode ver Desse fato Foi realmente A torre que garantiu Aquele dano extra Aí a jogada Onde o Shin É batido Mas logo na sequência Os antigos Acaba também se sacrificando Achando que venceria A troca contra o absoluto Uma team faz Que até se estende O Envy acaba caindo E aí um aumento Importantíssimo da partida Acabou intenta o abate Mas não tem dano Para eliminar o Shin O Redibert vem Cancelando de novo A parede do Ranger E o retorno O dano de devolução É muito eficiente E tem duas eliminações A favor dele É o Ty Fica ali tancando Ninguém pode bater Nesse mundo Ninguém pode travar Ainda mais a Natalia E o Alistar Aí o Alistar do Ozu Morre O Ty ainda vai conseguir Dar lentidão E dar mais um abate De pressão de prop solute Foi crescendo Foi ficando forte Com o seu Lucian Eles fazem o primeiro barão E levam o resto da base E aí um aumento Praticamente final Eles tentam mais uma vez Acabou fazer essa entrada Eles conseguem fazer Aquela limpeza total Eles conseguem uma ótima teamfight E o principal disso tudo Foi que eles evitaram Que a NTC voltasse Para capitalizar Então nesse momento Apesar de toda vantagem Os itens ainda não tinham sido comprados Então era um aumento Para eles conseguirem essa batalha Mas não foi o suficiente Porque isso aí Defini o jogo É, essa última luta Uma boa iniciação Eles vão travando aos poucos Na verdade não é nem a última Aquela luta próxima ali Do barão Para dar o segundo barão Para o time da NTC Você percebe que a Kabum Tentou iniciar Mas eles vão ficando Pouca vida Quando vê que o Swain Não é tão efetivo Foi bem protegido Chega o Brown E o Brown do Redbert Acaba também ajudando A dar lentidão Passivo e tudo mais A NTC vence Luta de novo Pega o barão E vence Pois é, venceu Convenceu Conseguiu entender muito bem O que precisava fazer Para conseguir Bater a equipe da Kabum Que também lutou muito bem Não é dizer que a Kabum Jogou mal Que cometeu grandes erros Claro, teve alguns deslizes sim Das duas equipes Mas foi uma série consistente Foi, foi uma série bem consistente Só lembrando A Kabum na primeira etapa Só teve uma derrota Na fase de pontos Já igualou Pois é, né Vamos ver se eles conseguem Manter essa atuação É, outro CBLOL O CBLOL mudando Times diferentes Um momento também A gente ainda falou desse meta E tá aí O Yasso vindo como atirador Não foi dos melhores de jogo O Titã Justamente devido a todo aquele foco Que ele tem